Olá a todos, aqui é o Marcelo Braga, sou Headhunter há mais de duas décadas e hoje venho dar outra dica para vocês, oriunda das perguntas que a gente recebe pelo site. Como fazer uma entrevista impactante? Uma entrevista impactante é aquela na qual a gente não só avança de fase, mas a gente também ganha uma estrelinha do entrevistador. É aquela entrevista que o recrutador se despede do candidato e sai ali vibrando, pensando para si mesmo e encontrei o que eu buscava. Para isso, sem dúvida alguma, o candidato precisa atender os requisitos obrigatórios solicitados pela vaga e depois durante a entrevista ele precisa ter conquistado o recrutador de que ele possui as competências comportamentais necessárias também. E essa é a parte mais difícil, tanto para o candidato quanto para o entrevistador. Nem sempre esses vistos estão divulgados pelas empresas para os candidatos e aí por não ser divulgado fica difícil o candidato entender onde é que ele está sendo avaliado. E para o entrevistador ele tem instrumentos que ele pode fazer avaliação comportamental, como MBTI, como DOM, DISC, PI, entre outros, mas nem sempre eles possuem essas ferramentas à disposição. E aí ele vai utilizar do seu feeling, da sua técnica, da sua experiência para fazer as avaliações. Mas algumas dicas são importantes. Atenção com a postura, tom de voz, se consegue ter respostas objetivas e completas, sim ou não, é super objetivo, mas não é uma resposta completa. Mas também evite as respostas muito longas que às vezes a gente até se perde e não responde o que foi perguntado. E isso é muito ruim. Outro aspecto importante é mostrar interesse. Perguntar sobre a posição, sobre a empresa. Mas atenção, muitas perguntas já poderiam ser respondidas se você tivesse dado uma olhada no site da empresa. Então, portanto, prepare-se com antecedência, visite a homepage da empresa, entenda o que eles fazem e faça perguntas pertinentes. Outra dica é o olho no olho, é fundamental. E atenção quando a entrevista for por vídeo e não pessoalmente. Tenta olhar para a câmera e não para a tela. Outra dica interessante, procure iniciar bem a entrevista, criar uma empatia. Se estiver nervoso, use uns dois minutos para crevar o gelo e depois ir direto ao ponto. E ao término, procure também ser simpático, entender sem pressionar quais são os próximos passos. Coloque-se à disposição para outras informações. E se tiver espaço, utilize um e-mail ou um WhatsApp bem curto no dia seguinte, reforçando o teu interesse. Obviamente, se isso for real, vai contribuir bastante. Então, essa era a dica de hoje. Agradeço bastante. Espero ter contribuído muito para que a tua próxima entrevista seja de impacto. Continue seguindo o nosso canal e se tiver algum tema que deseja que a gente debata aqui, é só mandar uma mensagem para a gente. Forte abraço. Até logo.